Bom dia! Cadê a Marchinha? Cadê a Marchinha? Você retorna aqui no estúdio, hein? Olha aí! Tá beleza! Uhul! Vem cá, Thaís! 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 Tá todo mundo assim, meu irmão! Tá lotada a redação! Todo mundo pulando o carnaval, aproveitando dessa feira gorda! Dessa feira gorda de carnaval! Hoje tem carnaboi, hoje tem a banda do Lapa, hoje tem um monte de diversão aí pra você que quer curtir esse carnaval e olha só a marchinha que o Cristiano Loureiro reservou pra gente aqui, né? Espetáculo! Cadê? Tem outra? Tem outra? Cadê a outra? Cadê teu repertório de marchinhas de carnaval? Hã? Hã? Uma coisa bem antiga, né? Assim, uma coisa bem tradicional, né? Bom dia, você que tá acompanhando o programa da comunidade! Um ótimo dia pra você que ligou a sua televisão aí, que tá nesse ritmo gostoso de carnaval, ritmo de carnaval com responsabilidade! Isso aqui é legal, viu? É assim que tem que ser o nosso carnaval, com muita responsabilidade! Carnaval tem todo ano, a vida não, a vida acabou, aí tu vai ter que esperar ainda, a fila inoca pra poder vir de novo, é uma confusão danada, viu? Tem que aproveitar, a vida é agora e aproveitar com responsabilidade! Porque ficar bêbado, dirigir, se acabar, ficar com a ressaca danada, isso não é aproveitar a vida, é perder tempo! Não vamos perder tempo, bora aproveitar o carnaval com muita alegria, com responsabilidade! Aumente esse som, Cristiano! Eu nunca pensei que cachaça fosse água, viu, gente? Eu nunca pensei que cachaça fosse água, pode ficar despreocupado, viu? Sabe que esse carnaval a gente dança assim, né? Tem aquele que a gente samba, e tem aquele que a gente dança só com o dedinho! Olha que beleza! O diretor tá me dizendo que já tem telespectador na linha, vou falar com o Sérgio lá do Riacho Doce. Oi, Sérgio! Oi, Márcio! Oi, Sérgio! Rapaz, hoje você tá muito alegre, né, Márcio? Eu queria te mandar seu abraço pra alguém! Sérgio não tá? Sérgio, meu caboclo, eu não tô te ouvindo, alô! Márcio! Baixa o volume do teu televisor aí, vamos lá tentar restabelecer aí esse contato, manter esse contato com o Sérgio, que já tá ligando pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952, seus nossos telefones pra conta... Opa! Deu sinal! Muito obrigada, tem um beijinho de peixinho... Ahn... Com uma pessoa que tá aqui, ela admira muito seu trabalho, todo dia na televisão, é Michele Santos, da Nova Cidade. Michele Santos, da Nova Cidade, é? É, ela vai mandar... Vamos lá! Beijo, peixinho, coração explode, só beijo, peixinho, sem o coração, quer um completo, é, Sérgio? Tu quer um beijo... O jeito que você quiser, bem recebido. Ok, então vou dar um completo, um beijo completo pra Michele, coração explode. Com gostinho de carnaval, viu, Sérgio? Sérgio, muito obrigada pela audiência, assiste o programa até o final aí, viu? Beijo pra você e beijo pra família toda. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, hoje o programa vai ser leve. O programa hoje tá em ritmo de carnaval, tá todo mundo aqui nesse clima gostoso, choveu já aqui na Marciana Armô, aqui no bairro Nossa Senhora de Nazaré, não sei se aí na sua casa tá chovendo, quando eu saí de casa hoje tava um climinha tranquilo, então vamos manter esse clima de paz e tranquilidade, sempre curtindo o carnaval com responsabilidade, nada de chegar na quinta-feira aí, não tá bem pra ir trabalhar, pra voltar pra labuta, pra voltar pro ofício, hein? Vamos trabalhar a partir da quarta-feira pra alguns, né? E pra outros a partir da quinta-feira, mas com muito cuidado, viu? Vamos curtir o carnaval com responsabilidade. Vamos falar aqui do nosso Agora Impresso? É, infelizmente no Agora Impresso a gente não tem boas notícias, 4 de março de 2014, essa é a edição de número 726, e a gente tem aí um destaque na tarja preta do Agora, né? Mulher é decapitada e jogada em sítio. Uma notícia triste nesse carnaval, a gente queria muito, era só da notícia boa, e ainda tem outra aqui, homem é morto a terça dadas por não dar dinheiro a foragido da justiça. Tratava-se de um foragido da justiça, do regime semi-aberto, o Thalisson Almeida Cunha, de 22 anos, e supostamente ele foi pedir dinheiro do Pedro Augusto Bonilha, de 32, na madrugada de ontem, na Vila da Prata, e como o Pedro se negou a entregar o dinheiro pro Thalisson, o Thalisson acabou dando terça dadas no Pedro. É a degeneração do ser humano, eu costumo dizer aqui, a pessoa não tem mais noção de nada, simplesmente quer obrigar o outro a entregar o dinheiro do trabalho, do suor, e aí a pessoa se nega e acaba fazendo isso, cometendo esse crime bárbaro. Regime semi-aberto, já tava aí pra ficar livre, né? O Thalisson tava aí já pra se livrar aí, nessa tua responsabilidade com a justiça, acabou empreendendo outra. Essa vida é boa? Só é essa a vida, né, que é legal? Ficar fugindo da justiça, sendo preso o tempo todo, matando as pessoas porque não tem coragem pra trabalhar? Porque não tem coragem pra acordar cedo todos os dias e enfrentar o sol ou a chuva pra poder ganhar o dinheiro honestamente? Isso é vida? Não é vida não. Vamos embora mudar. Vamos ter responsabilidade, vamos ganhar pouquinho, viver na dificuldade, mas com honestidade, porque ganhar dinheiro desse jeito não vale a pena. Cris, tem algum destaque aí? Cris, separou algum destaque aí da nossa página 24, da nossa página 23? Não, mas o que tem de carnavalesca aqui, meu Deus do céu, é isso mesmo? Carnavalesca, pessoal. Rainha da Bateria tá fazendo espetáculo! E você aí que acompanha o seu Agora Impresso, pode comprar o seu Team Chip por 5 reais. Tanto no seu Agora Impresso, quanto no seu jornaleiro que você compra o Agora Impresso, quanto no jornaleiro que você compra também, o seu Amazonas em Tempo. Vamos saber o que a gente tem hoje no programa da comunidade? São 11 horas e 38, é isso, diretor, que eu tô enxergando ali? 11 horas e 38 minutinhos. Hoje o programa da comunidade destaca. Tem sirene? Solta a sirene caprichada. A assaltante é morto ao tentar roubar um cabo da polícia militar na zona norte da capital. Deu um azar danado, infelizmente. Olha aí o que aconteceu com ele. E ainda tem mais sirene? Solta mais sirene, eu quero mais sirene. Polícia apreende oito. Oito pessoas com carros roubados. Entre eles, um menor de 15 anos foi apreendido. 15 anos. Cadê a família? Cadê o pai? Cadê a mãe? Daqui a pouco a gente vai saber mais informações. E ainda, polêmica. Presidentes das escolas de samba do grupo especial de Manaus entram em acordo e declaram que todas as escolas são campeãs do carnaval. Só um foi contra. Só um que se insurgiu contra essa decisão aí. Não assinou lá a ata e acabou dando uma confusãozinha lá. Mas daqui a pouco você vai saber mais informações sobre como foi esse desfecho da apuração das escolas de samba do carnaval de 2014. E ainda, depois dos desfiles das escolas de samba, veio o carnavoi. O primeiro dia foi de festa e animação no sambódromo e hoje tem mais. Hoje tem mais carnavoi pra você que adora o carnaval em ritmo de toada. Pode isso? Pode. Tá aí o carnavoi pra trazer pra você. E ainda, a denúncia da comunidade vem lá do bairro Jesus me deu. Moradores vivem expostos a doenças devido ao igarapé poluído. Fique ligado você que tá acompanhando o programa agora, o programa da comunidade, desta terça-feira gorda de carnaval, porque nós já estamos no ar. É bom começar o programa é assim, já recebendo a sua ligação, você que tá aí em casa e acordou, 11h25, porque sabia que tinha um programa da comunidade, já tá ligando pra gente pra participar aqui do programa. Eu vou falar com a Dona Maria. Quer fazer denúncia? Faça a sua denúncia, Dona Maria, porque a gente tá aqui, é pra isso. Alô? Alô. Oi, Dona Maria, o que foi que houve? É lá do Parque do Idoso, que a gente precisamos da piscina, e a piscina não tá funcionando desde o ano passado. A gente que tem estoporosa, a gente fica boa na fazenda hidroginástica, e a piscina tá parada desde novembro. Eu gostaria que o prefeito fizesse alguma coisa, porque lá ninguém faz nada, não. Tá certa, Dona Maria. Se tem aí todo um sistema pra atender a terceira idade, a melhor idade, precisa funcionar 100%. Quem tem que fazer a sua hidroginástica, tem que fazer aí o seu atendimento aí, pra melhorar a osteoporose, melhorar a artrite, melhorar tudo aquilo que dificulta a vida nessa época aí, né? A gente precisa atender sim. O Parque do Idoso tá com a piscina fechada. Ela disse de onde era? Dona Maria tá na linha? Qual é o Parque do Idoso? Eu esqueci de perguntar da Dona Maria. Olha, diretor. Ela tá na linha ainda, pra gente anotar aí, lá do Dr. Thomas. É aquele Parque do Idoso ali, do Dr. Thomas, tá? Que fica ali perto, né, do Dr. Thomas. Tá sem a piscina. Aí o pessoal quer ir lá, o pessoal que já trabalhou a vida inteira, tá querendo curtir, aproveitar aí, a melhor idade, né? E não pode fazer a sua hidroginástica lá na piscina, que tá fechada desde novembro. A gente vai mandar a comunicação aí, pra tentar manter contato com os órgãos públicos, e tentar resolver isso aí. Viu, Dona Maria? Mande um recado aí pros seus amiguinhos aí, todo mundo que faz hidroginástica aí, que a gente vai tentar resolver, tá bom? Deve ser ponto facultativo, com certeza, hoje e amanhã, mas depois do almoço, se a prefeitura deu ponto facultativo na quarta, mas na quinta-feira, cedo de hoje, a gente tá lá no encalço, pra poder pegar o resultado. Mais denúncia da comunidade pelo 3307-3952, 3307-3951. Vamos falar lá com São Francisco Donivaldo, é isso? Alô? Oi, bom dia. Bom dia, Donivaldo. Tudo bem? Tudo bem, Márcio. Eu gostaria de bater nonça que o bairro está virando uma zona de guerra, certo? Houve uma conta de carnaval aqui na praça do São Francisco, o meu filho estava presente, dois elementos, que são o maior elemento, pegaram, arrastaram um, agrediram o rapaz, e botaram os meninos pra correr, certo? Eles vieram pra casa. Facada foi, Donivaldo? Eles retornaram, eles retornaram da parte, vêm pra casa. Com dez minutos depois, os pilota, se eu chamar esse pilota, desculpa a palavra, papiou, e tiram, chegaram aqui na rua, efetuaram vários disparos. Deu o nome dos dois, né? Efetuaram vários disparos de pistola, no rumo do quintal de casa, certo? Tô. É, Donivaldo, Donivaldo, você identificou as duas pessoas, você chegou a dizer o nome? É, papiou, uma punha de uma é papiou e outra é tiram. Ok, a gente vai manter contato aí com a delegacia de plantão lá do São Francisco, eles são moradores aí do São Francisco mesmo? Ou são penetras? Da Uber e Cantunes, rua Uber e Cantunes. Sabe, até o endereço, muito obrigada, viu, Donivaldo, aí pela coragem, que não é fácil não, não é fácil não, viu? A gente tem medo, eu vou até corrigir uma coisa aqui que eu falei, a gente sempre diz assim, eu não tenho medo não, temos medo sim, temos medo, mas a diferença entre uma pessoa corajosa e uma pessoa que é covarde, é que o medo não paralisa uma pessoa corajosa. Todo mundo tem medo, porque se a gente não tivesse medo, né, a gente não tava nem vivo, porque eu vou ver um leão ali do lado, vou correr pra cima dele, porque eu não tenho medo do leão, não, vou correr dele, né, que eu sei que ele vai me atacar, porque ele tem mais força do que eu. Então, o Donivaldo foi muito corajoso, a gente vai manter contato com a delegacia de plantão lá do São Francisco pra tentar resolver aí, tentar pegar esses dois cabras aí que tão tirando a paz e o sossego de quem quer curtir o carnaval com a família. O carnaval é pra ser curtido com a família. É pra isso o carnaval, os bailinhos de carnaval de antigamente, lá da época do Rio Negro, Clube Municipal, quem mais, quem mais diretor, ali do centro da cidade, que tinha aquele bailinho que ia toda a família, o Ideal Clube, show de bola. Lá no Caçã, não tinha? Não tinha o baile do Caçã também? O Rio Negro. O Rio Negro, falei o Rio Negro também, quem mais, Carlinhos? Caçã, Rio Negro, Ideal Clube, todo mundo ia lá, o clube municipal, todo mundo ia lá curtir com a família. foi Miss Amazona, Dona Nelma Teixeira foi Miss Amazona pelo municipal, curtiu muito, carnaval é pra isso, é pra reunir a família, pra brincar. Todo mundo fantasiado, essa informação, eu vou omitir, que essa informação não interessa muito não. Então, olha só, gente, precisa, precisa manter esse controle aí, a gente tá aqui, é pra isso. Vamos ligar pro DP, responsável pelo São Francisco, pra acabar com essa palhaçada, que não tem nada que ficar tirando o sossego da família, das famílias que querem brincar o carnaval, não. Ah, o que que é isso? O que que a gente traz aí, diretor? A gente vai lá com a Roberta Cunha ou onde é que a Roberta Cunha tá? Vamos ver quem tá ainda saindo da cidade, quem tá querendo curtir esse finalzinho de feriado aí, terça-feira e amanhã, tá? A gente vai trazer informações com a repórter Roberta Cunha, que tá lá na Ponte Rio Negro, e vai trazer pra gente como é que tá esse movimento e como é que tá, inclusive, essa fiscalização aí, que a gente já perifica que tem muitos fiscais aí, ó. A gente vai trazer agora pra ela essas informações, pra você que tá em casa e quer atravessar a ponte, né? Com segurança. Então, tem que ter alguns cuidados e a gente vai trazer essas informações agora com a Roberta Cunha, pra você que tá em casa acompanhando o programa da comunidade. Olá, Márcia. Olha, a movimentação aqui na ponte sobre o Rio Negro, mesmo com chuva, é grande, viu? Isso porque muitas pessoas que iriam passar o feriado de carnaval em Presidente Figueiredo, desistiram por conta da estrada que continua obstruída, e aí preferiram atravessar a Ponte Rio Negro com destino a Iranduba, Manacapuru e Balneário, e os próximos. Pra você ter ideia, são 32 carros que passam por aqui por minuto. O aumento pode ser aí de 10% em relação a outros feriados. A gente vai conversar agora com o Elton Mello, que é chefe de fiscalização da Arsã. Como está sendo feito esse trabalho de fiscalização em relação aos carros que trabalham com fretes? Boa tarde. Aliás, bom dia, Márcia. Olha, a Arsã tem tido o cuidado de fiscalizar todos os veículos que fazem o transporte intermunicipal de passageiros, seja na modalidade táxi, permissionários ou os fretamentos. O que é exigido exatamente aqui? Bom, nós exigimos o cinto de segurança para todos os passageiros, condições de segurança dentro dos veículos, higiene, qualidade dos pneus e o extintor de incêndio, que é item de segurança obrigatório segundo o Código Nacional de Trânsito. A multa pode chegar a quanto? O veículo, de repente, pode ser apreendido também? Pode. O veículo pode ficar retido até que seja solucionado caso ele não esteja com o extintor na validade e a multa chegará acima de R$ 83,00. A Arsan também faz um trabalho educativo e orienta os usuários desse transporte que verifique se o veículo que você está fretando, seja ônibus, táxi ou van, ele está cadastrado na Arsan e se tem o registro da Arsan para poder fazer esse tipo de serviço. Então, nós orientamos a todos, cobrem, né? Se não tiver, nos pare aqui, pergunte, olha, esse veículo aqui, eu quero saber se ele está ou não cadastrado, eu quero fretá-lo. A gente vai estar à disposição de todos vocês. Tá bom. Tem um número para contato? Tem, o 0800, bom, agora me falhou a memória, mas tem o 91948040 que é o meu, eu sou o supervisor aqui hoje na ponte Rio Negro, você pode estar ligando e eu vou estar te dando essa informação. Tá bom, então, muito obrigada pelas informações e daqui a pouco a gente passa para você, Márcia, o número 0800 que é um número gratuito da Arsan, viu? Em relação à movimentação no porto da Seasa, por lá, tudo muito tranquilo, viu? A expectativa da SNPH é que de hoje até o fim da tarde de amanhã, pelo menos 1.100 veículos atravessem de Careiro para Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha, olha aí, você que está aí fazendo a sua travessia, indo curtir esse carnaval e esse feriado aí, longe do barulho, você que não gosta das festas, quer mesmo a tranquilidade descansar um pouquinho, faça isso também, mas sempre com tranquilidade. A gente vê aí essa fiscalização que tem na ponte, eu mesma já acompanhei a fiscalização da ponte também em outras oportunidades e tem muita gente que passa sem o cinto de segurança nos passageiros atrás. Também leva multa. O motorista que está conduzindo o veículo coloca o seu cinto, pede para o passageiro colocar o cinto do outro lado, mas o pessoal que está atrás fica todo mundo sem cinto e já foi multado. E depois que para e vê que está sem cinto o passageiro de trás, não adianta ficar batendo no ombro não, porque esse coitado que deu a entrevista agora para a Roberta Cunha já levou tapinha no homem dizendo muito obrigada, viu? Com a ironia de um taxista que é profissional, tem que ser o primeiro. Eu no meu carro eu digo o seguinte, põe o cinto, se não botar o cinto atrás eu não saio com o veículo. Muito simples, eu não brinco com ninguém não, viu? Põe o cinto. Ah, não precisa, precisa, eu só saio com o meu veículo depois que está todo mundo com o cinto afivelado. E olha só, gente, a gente vai trazer informações, a Roberta Cunha falou aí da situação lá da estrada da BR-174, a estrada que dá acesso a presidente Figueiredo e a situação, a gente vai saber agora como é que ficou a situação de muitas famílias que dormiram na BR-174 aguardando aí uma possível liberação da via. Então a gente vai trazer para você aí a informação de como é que está a situação lá, já que houve aquele desbarrancamento lá e fez um buraco na estrada, né? Vamos saber aqui na matéria. A segunda-feira também foi de sufoco. Quem passou a noite aqui improvisou na dormida e na comida também. Desde ontem aqui, só comendo em gato. As filas de motoristas desavisados se estenderam ao longo da rodovia. Dona Maria sabia da interdição, mas arriscou seguir viagem para Balbina, onde mora. Difícil foi encontrar carona. Chegamos aqui, tá aí, sufoco, né? Vamos pedir a Deus que Deus pedir uma nota de pós para poder chegar. A gente não vai aguentar aqui, que manda com sede e com fome nesse solão, né? A fila de caminhões que vinham para Manaus é ainda maior. Muitos com alimentos perecíveis. Este produtor teme pela perda de 170 caixas de mamão. O prejuízo pode chegar a 8 mil reais. Tem colega nosso com carga de pimentão. Esse aí tem uma pedra muito grande. Alguns caminhoneiros abandonaram os carros e foram em busca de abrigo em Presidente Figueiredo, mas se assustaram com os preços abusivos dos hotéis. Nessas pousadas estão praticando preço de 180, 240 por pessoa. Muitas pessoas ficaram sem transporte. Ônibus de linha não circularam durante a manhã. Por isso, quem quis seguir viagem teve que pagar caro aos taxistas. 50 reais por pessoa. Sem previsão para a reabertura da estrada, Presidente Figueiredo pode ter problemas. Essa BR, ela abastece não só Figueiredo, ela é ligação até com Roraima, com a Venezuela. E a gente sabe que por aqui também passa abastecimento ao longo da BR. Então, Roraima também depende dessa BR. Essa é a segunda vez que este trecho se rompe. Dessa vez, a chuva contribuiu. Esse nível de erosão acentuou ao ponto de levar não só o talude da encosta da estrada, como basicamente 60% da estrada do eixo da estrada foi junto. Até ontem, só era permitida a passagem de pedestres. Hoje, motoqueiros foram autorizados a atravessar, mas tiveram de empurrar as motos. Não tem previsão de liberar a pista para a gente, né? Eu não tenho como voltar e nem como ir. Por causa da interdição, o fluxo de veículos na barreira de Manaus diminuiu quase 50%. Policiais orientavam motoristas sobre o bloqueio. sabe o que me deixa revoltada nessas histórias aí? Duas coisas aí. Duas notícias. Uma nós demos já ontem pela manhã, já que havia reclamações de pessoas que estavam precisando utilizar os serviços de mototaxista e os mototaxistas já estavam inflacionando o valor da corrida, né? E outra notícia agora é que agora os donos de hotéis e pousadas também dobraram, triplicaram o preço. que, por exemplo, eu já fiquei em pousada lá em Presidente Figueiredo, eu me lembro agora o nome da pousada, mas vou me evitar tirar porque eu não sei também quanto é que ela está cobrando. Se eu não me engano, a diária era 60 reais, 62 reais. Se eu não me engano, era esse o valor. E aí vem a pessoa dizendo que tem pousada que estão cobrando 180 reais a diária se aproveitando de uma situação que as pessoas não têm como voltar para casa, não têm como voltar. Não é uma escolha. Eu não escolhi pagar a diária do hotel porque eu estou querendo me divertir, eu estou querendo curtir, não. Eu não tenho como voltar para a minha casa. E aí as pousadas inflacionaram os valores e estão explorando. Essa é a palavra. Estão explorando aqueles cidadãos que não têm como voltar para casa. isso não se faz. Isso não se faz. A gente precisa, nesse momento, colaborar com a situação da cidade, colaborar com as pessoas que estão lá, precisa ter um pouco de integridade e tratar essas pessoas com dignidade. Essa é que é a realidade. Não dá para você ficar cobrando 180 reais uma diária porque sabe que a pessoa não tem como voltar para casa porque a estrada está interrompida. Está ali, estava bloqueada até o final da tarde ontem e o diretor está me avisando que já foi liberado parte da estrada já foi liberada para passagem de veículo pequeno, de carro pequeno. Então eles vão providenciar e dar um jeito a previsão inicial era de 10 dias para poder recuperar a estrada para o trânsito também de veículos pesados. Mas eles vão tentar dar um jeitinho aí para fazer uma ponte sobre o buraco que pega da parte segura da estrada até o outro lado para tentar facilitar um pouco mais essa travessia de quem está com um carro pequeno. Carro grande não tem como passar realmente porque vai forçar muito a estrada e pode acontecer uma situação pior. Agora, precisa ter cuidado você empresário, você que está aí recebendo as pessoas que estão sem alternativa na cidade, vamos ter integridade. Isso aí eu vou dizer, vamos ter integridade. outras informações você vai acompanhar às 6h20 da noite no Jornal em Tempo 3307-3951 3307-3952 é o nosso telefone para contato. Vamos falar com você que está aí ligando para a gente fazendo esse programa dessa terça-feira gorda de carnaval junto com toda a produção do programa da comunidade junto com a produção do Agora. Vamos lá para o Santo Antônio. Alô? Alô, boa tarde. Olá, tudo bem? Não quer se identificar, né? Diminui, por favor, só um pouquinho o volume do seu televisor para não dar équio aqui no estúdio, tá? Tá ok. Vamos lá. O que você manda para a gente nessa terça-feira gorda de carnaval? Massa, é o seguinte, é que aqui na violência de Santo Antônio a gente não consegue mais fazer integridade física nenhuma, por quê? Por causa do tráfico de drogas que está insuportável. A adolescente, adultos, vendem droga lá e ao mesmo tempo não, e ao mesmo tempo na frente das pessoas eu vou tomar uma situação que estava atendendo que eu vou atender com o tráfico da realidade de todo o estado que está acontecendo. E o que é mais alasóis, é o que vem tomada na televisão a gente tem um dia que eu tenho do PT. O outro lado tem a tráfico da municipal de Manaus. E a polícia não tem, não faz o que faz o que faz. Nenhuma pessoa tá lá naquele que dá de tráfico não. Ok, eu entendi parte, diretor, fala com ela aí porque tá meio ruim a ligação aqui no estúdio. Exatamente, eu entendi parte que é o que mais importa, ninguém tá conseguindo fazer sua atividade física lá na Vila Olímpica porque tem traficante trabalhando lá, lá onde é pra ser prestado serviço de esporte, onde a pessoa tem que se desestressar, praticar sua atividade física que tá tendo traficante na Vila Olímpica. Meu irmão, o mercado tá amplo, né? O mercado tá aí num local que a gente sempre diz aqui que precisa, o jovem precisa praticar esporte, o jovem precisa ter contato com a coletividade, precisa saber o que é companheirismo, o que é parceria, precisa entender por meio de um treinador consciente o que é uma vida regrada com disciplina, porque é a disciplina que te corrige e aí a gente vê uma notícia como essa e pior, tem uma delegacia geral em frente à Vila Olímpica, não é isso, diretor? Tem uma delegacia em frente à Vila Olímpica e tem traficante lá, alô, polícia, tem traficante atuando na Vila Olímpica, um local que é pra ter esporte, lazer, família, o que é isso? Vamos atentar aí, vamos atentar pra isso, ligar essa antena parabólica, girar aí pra poder coibir essa ação, porque não pode. Então, onde é, diretor de ligação? Agora da Compensa, não é isso? Alô? Alô? Comenta pra mim um pouquinho o retorno aqui no estúdio, com quem eu tô falando? É, Lindomar, que vai da Compensa. Lindomar, tudo bem, Lindomar, qual é a tua denúncia? É, primeiro, eu quero para minimizar o programa, né, e dizer também que você é uma mulher muito bonita que eu assisto o programa, né, e a reclamação que eu tenho que fazer, Márcia, é, nesse tempo, nessa parte, que fizeram aqui na Constituição Néria, porque eles só fizeram essa parte só na Constituição Néria e as outras linhas não têm essa parte, né? Como é que é, diretor? Peraí, Lindomar, qual é a tua denúncia? Essa parte que fizeram aqui na Constituição Néria, essa parte do Júnior, né, por que que eles só fizeram e continuaram para dar acesso ao estádio? E as outras linhas não têm, como a Grande Circular, as outras linhas que têm que fazer, e o Júnior também, eles não tiveram só fizeram essa parte através de quem tem acesso ao estádio. Eu acho que eles só pensaram só no todo que vai para o estádio. Entendi. Lindomar, olha, antes de mais nada, muito obrigada pelo elogio ao programa, é um trabalho incessante da produção e do diretor, eu sou o final da ponta, é um trabalho louco lá dentro para poder o programa entrar no ar, muito obrigada, viu? Carlinho, muito engraçadinho, soltou uma gargalhada quando ele disse que eu era bonitinha, Lindomar, agradeço o elogio, é a maquiagem, Carlinho, você é muito galhado. Com relação à denúncia do BRT, né, ele está reclamando que só foi colocado numa via da Constituição Néria. O BRT, ele está sendo implementado, ele está em fase de adaptação e de instalação. A gente precisa aguardar um pouquinho, Lindomar, a gente vai requerer de qualquer forma aí da Prefeitura qual é a providência e como é que vai ser esse trâmite, esse calendário de implementação do BRT para poder informar para você que está em casa, mas eu tenho a impressão de que nas principais ruas, aí nas ruas mais largas, né, que até que cabem esse acesso do BRT, ele deve ser implementado de acordo com o calendário da Prefeitura. A gente precisa ter um pouquinho de paciência, mas a gente vai questionar a Prefeitura para saber realmente se é isso ou se eu estou aqui falando besteira, né, eu acho que não. Mas a gente vai saber direitinho como é que vai ser esse calendário, viu? Carlinho, você é gaiato, você está em ritmo de carnaval, você, né? Está, né? Você está em ritmo de carnaval. Vamos lá, vamos lá para o João Paulo falar com o telespectador pelo 3307-3951-3307-3952. Alô? Alô? Quer se identificar? Sim, posso ser. Como é seu nome? Rosana. Oi? Rosângela. Rosângela, tudo bom, Rosângela? É Rosana. Rosana, tudo bom, Rosana? Tudo bom. O que está acontecendo, Rosana, aí no João Paulo? É o seguinte, a rua Malvarisco, ela está descrito do buraco, tem o carro do bicho que não desce nessa rua, e já não está com duas que eu não descansou descrito de buraco, ele está ouvindo, eu não ia andar na rua cantar, derramando, é isso aí, é buraco, não fica desligado. Ok, como é o nome da rua que eu não entendi? Só o nome da rua, por favor. É o Malvarisco, de São Paulo. Malvarão, é isso? Malvarisco. Malvarisco. Está com buraco, está com desperdício de água, o carro coletor de lixo não vai aí, é isso? Não vai, não dá. Vários problemas, vários problemas numa rua só, né, Rosana? Eu fiz várias denúncias, já vi vários canais, televisão, filmam, e a gente não tem resposta nenhuma. A gente... É esquecido. Ok. Diretor, por favor, vamos anotar aí, pedir para a produção anotar o telefone da Rosana para a gente ir lá e fazer uma matéria lá. Porque a gente, olha, eu ouço muito quando a gente vai fazer aí a nossa parte, né, que a nossa parte, a parte da equipe de reportagem, a parte do programa da comunidade, é ir lá e mostrar. E a gente faz isso incansavelmente, até que uma providência seja tomada. Então, há vezes que a gente chega no local e diz, ah, mas já veio tanta gente aqui, já veio tantas pessoas, tantas equipes aqui de reportagem e até hoje não foi resolvido. Se a gente se calar, é pior. Se a gente parar de ir, é pior. Quantas vezes a gente tiver que ir, a gente vai. Entendeu? É assim que funciona, né? Quantas vezes nós precisarmos ir, nós vamos. Porque se a gente parar de ir, aí sim é que a rua fica esquecida. Tem muita gente que diz, ah, a gente está esquecido pelo governo, está esquecido pela prefeitura, ninguém vem aqui, ninguém resolve nada, está com buraco, está vazando água. Essa denúncia de que está tendo vazamento de água é a denúncia que mais me chateia, a denúncia que mais me preocupa. Porque é caro fazer a água ficar limpa para o consumo. É caro. E tem muito lugar que não tem uma gota d'água há 15 dias, como foi ontem que a gente denunciou aqui no programa. Não me lembro qual foi o bairro, o diretor, o diretor acho que deve se lembrar aí, 15 dias sem água. Absurdo. Enquanto que tem bairros estalcando quebrado lá e a Manaus Ambiental não vai consertar. Então a gente precisa aí quantas vezes? Sete. Setenta vezes sete. Tá? A gente vai quantas vezes precisar. Vamos lá, diretor. Tem mais gente na linha para falar com a gente? Ok. 3307-3951, 3307-3952. É o telefone para contato para manter essa comunicação aqui com você, ó. A gente vai ouvir a sua denúncia, vai pedir para a equipe lá, vai mostrar uma, duas, três, quatro vezes. Vai fazer igual a Ponte da Betânia. Ponte da Betânia, a gente passou a semana todinha falando, até que consertaram. Saímos da compensa, vamos lá, saímos da compensa do João Paulo, vamos lá para o Santo Agostinho falar com o Ronaldo. Alô, Ronaldo. Opa, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem aí? Bom, tudo. Quero fazer umas denúncias aqui sobre essa Copa do Mundo que vai ter criminal porque o trânsito está... não tem preparamento. Entendeu? Caiu uma chuva. Foi sexta-feira passada, quase uma hora de chuva e o trânsito ficou parado. Então, está sem estrutura. Vai receber uma Copa do Mundo aqui na nossa cidade. Infelizmente, isso é vergonha, né? Porque a cidade de Manaus não está preparada para isso. Duas horas de chuva e nenhum governo, entendeu, pensou sobre isso, sobre a chuva. Entendeu? É verdade, Ronaldo. O Renato está certo. Toda vez que chove, o trânsito perde o controle. Todas as vezes que chove, o trânsito para, sinal pifa, sinal parece que não é a prova d'água, o semáforo, né? Não é a prova d'água e aí acaba falhando tudo e a gente fica numa loucura. Eu sei porque só no trecho que eu pego, saindo aqui da TV, saindo aqui da TV em tempo até ali a Secretaria de Saúde, eu fico uma hora e vinte. Eu já cronometrei num dia de chuva. É essa que é a nossa realidade. Agora a gente não pode esquecer, Ronaldo, isso eu também tenho esperança porque eu também sou, dirijo, né? No nosso trânsito que não vai ter, a coisa piora muito quando está em época de escola, né? Que tem os pais levando as crianças para a escola, devolvendo para a escola, tendo que sair do trabalho na correria e tal. Piora muito, a gente vê isso muito em janeiro. Em janeiro o clima está um pouquinho bom, o trânsito está melhorzinho, vai começando a piorar em fevereiro e em março está de rachar a cuca da gente, tanta falta de paciência. Por isso que na época da Copa do Mundo não vai ter período escolar, né? As férias vão coincidir e a gente espera francamente, você e eu também, esperamos que o trânsito fique tranquilo. Está anotado o recado, Ronaldo? Muito obrigada por participar do programa da Comunidade, ok? Ok, obrigado. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você vai conferir a ronda policial do agora assaltante é morto ao tentar roubar um cabo da polícia militar. São 12 horas e 6 minutos. É já, já, depois do intervalo.